Senhoras e senhores deputados, Tramita nesta casa o projeto de lei 0077.0 barra 2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Florianópolis para a construção da sede administrativa do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento. O líder do governo, deputado Darcy de Matos, retirou de pauta para continuar a discussão desse presidente do projeto de lei. No entanto, à vista, aos senhores deputados Luciano Carminar, deputado Fernando Cruz, deputado Milton Lopes, deputado José Mildo, deputado Marcos Vieira. Esse projeto está parado nesta comissão por solicitação do líder do governo. No entanto, me sinto na obrigação de voltar a tratar um pouco dessa questão pelos acontecimentos nos últimos, talvez, 30 dias. Quero aqui, nesta comissão, senhor deputado, levar ao que eu assumo de vossas excelências o desmatamento da área, sem com que esta casa tenha aprovado o projeto de lei. E quero mostrar por fotos. E eu mesmo fiz questão de fotografar. Está que é comum nós passarmos de fronte do terreno, que fica entre a subestação da Celeste, na Agronômica, e a Casa da Agronômica. Todo um bosque ao redor da Casa da Agronômica. E, aliás, com muita propriedade, o deputado Silvio Drevich deu entrada num projeto de lei declarando patrimônio cultural e material de Santa Catarina na Casa da Agronômica. E tem uma emenda de minha autoria ao presidente do projeto também declarando propriedade imaterial e cultural de Santa Catarina o bosque ao redor de toda a Casa da Agronômica, incluindo no projeto de lei. Para tornar aquele imóvel a área de preservação permanente. Até porque existe lá a mata nativa, e somente mata nativa. Quero aqui mostrar vossas excelências. Aqui está a via secundária, a subestação da Celeste, a Casa da Agronômica fica neste lado, e toda essa faixa aqui é de mata nativa. Subestação da Celeste, mata nativa e aqui, aos fundos, a Casa da Agronômica não aparece. De repente, quem transita por lá, e convido vossas excelências, quando forem ao centro administrativo, que trafeguem pela pista sem cordário, e vão em velocidade bem menor, e vossas excelências vão observar, se é possível até, equiparem com segurança. E, de repente, começou a área a ficar desmatada. E o que aparece nas fotos não é simples limpeza, é derrubada de árvore mesmo. é derrubada de árvore. Não é simples limpeza. De mato. É derrubada. E tanto é verdade que, de dentro do terreno para fora, em direção à beira-mar, à pista, já há um clarão. O que antes não era visível e perceptível, se adentrarem no terreno e de dentro do terreno para a beira-mar e fotografar, vão observar que é um clarão. Quase completamente desmatado. Visivelmente, corte de árvores. Árvores nativas. Eu procurei o secretário da administração, o secretário Milton Martini, e ele me afirmou, e acredito nele, de que a secretária da administração não deu autorização para quem quer que seja. E eu conheço o secretário e acredito nele, e ele vai verificar. Mas me sinto na obrigação porque houve um acordo, mesmo que não houvesse acordo. Essa subestação da Celeste só foi construída aonde está construída de comum acordo entre Prefeitura, Governo do Estado e Comunidade. Comunidade Florianopolitana, não da Agronômica. Porque essa subestação era para ter sido construída na Rua Ângelo da Porta, uma das ruas que antecede a subida do Morro da Cruz que vai para as televisões. A subestação que ela seria construída seria uma subestação normal. E a comunidade, com receio de acidentes, solicitou que a Celeste, na época, revisasse o projeto e o presidente da Celeste que era o hoje vice-governador Eduardo Pim Moreira. E o projeto foi revisto e importaram uma subestação compacta. E o único local apropriado foi na Agronômica, nessa área. Então, houve autorização especial para desmatar mil, mil e duzentos metros quadrados para ali instalar a subestação que está até hoje, e está aqui o muro da Celeste. E houve um acordo com a prefeitura, na época, o prefeito era o prefeito Dário Berger, o governador era o governador Luiz Henrique, o presidente da Celeste que era o Eduardo e a comunidade, eu participei junto, de que se instalaria ali a subestação e dali para frente não se mexeria mais no bosque ao redor da Casa do Grosso. Permaneceria de forma permanente a sua vegetação. Então, eu quero, senhores deputados, pedir autorização a vossa excelência para enviar um ofício ao senhor secretário de Estado da Administração, Milton Martínez, para, de imediato, determinar a suspensão de qualquer corte da vegetação da área correspondente. Da mesma forma, ofício a Fátima e a Florã com o intuito de que façam uma vistoria no local e que nos afirme se há ou não licenciamento para o desmatamento. E se não houver caso negativo, que se apurem os responsáveis pelo desmatamento da área. Até porque esta Casa Legislativa ainda não votou pela aprovação ou rejeição do presidente para o dia de lei. e aquela área é uma área, é um bosque de mata nativa pertencente a Florianópolis. E houve um acordo e mesmo que não houvesse um acordo, nós devemos preservar. Até porque nós temos em todo esse entorno poucas áreas vezes, a não ser algumas praças bem arborizadas, como a praça chamada Praça Itúlio Vargas, Praça do Bombeiro, a Praça 15, a Praça Celso Ramos, enfim, mas muitas outras praças em Florianópolis não tem qualquer tipo de arborização. Então, vou abrir a discussão, mas quero aqui, de pronto, pedir autorização à Vossa Excelência para que, em nome da Comissão, possamos emitir os respectivos ofícios para as providências cabíveis desta grave, entendo, gravíssima atitude de cortar sem com que haja a finalização da tramitação do projeto de lei no âmbito desta Assembleia Legislativa. com a palavra do deputado Antônio Guerra. Senhor Presidente, senhores deputados, acho que nós podemos resolver esse impasse que está acontecendo. Vamos votar contra esse projeto, pôr em votação e vamos liquidar o assunto. Se nós ficarmos com o projeto vai e não vem, nós estamos colaborando com aqueles que querem invadir essa área que parece ser o intuito. Então, eu acho que, senhor Presidente, a nossa proposição é para que votemos o projeto de doação de terra ao banco. Onde é que já se viu doar terra para banco? Banco que faz com que não só o Estado de Santa Catarina, mas o Brasil seja espoliado por eles. Portanto, a nossa proposta é que se vote esse projeto imediatamente. senhora Luciana Caminhar, deputado Milton Olos. Bem, eu tenho entendimento logo que foi apresentado esse projeto de lei e eu tenho voto vista e várias questões deveriam ser esclarecidas com relação a esse projeto, mas eu pretendo me posicionar assim que ele for pautado conforme o líder do governo assim pediu. Mas eu acho que são duas coisas diferentes. Uma é o projeto, eu respeito essa posição, mas eu entendo que uma questão é o projeto. Nós temos um processo aqui em tramitação e que pode ser doado ou não, destinado a esse fim ou não. E essa é a deliberação dessa comissão e o entendimento que os deputados terão sobre o referido projeto. Mas me causa surpresa o secretário da administração ao ser abordado não ter conhecimento de tal fato. Isso significa que já há, no meu entendimento prévio aqui, sem fazer um julgamento maior, já há um flagrante crime ambiental. Porque o secretário da pasta deveria ter conhecimento, nós não estamos falando de qualquer terreno, nós estamos falando de um terreno que tem uma relação direta com o governador, com o poder executivo, num espaço central da capital. Então, eu fico muito perplexa com as fotos que foram mostradas. e eu acho que, de fato, o deputado Marcos Vera está corretíssimo no encaminhamento. Deve ser notificado oficialmente o secretário e verificado se há, sim, um processo de autorização para retirada dessa mata nativa. Se não há, fica comprovado o crime ambiental e precisa ser apurado. Mas eu só gostaria que a gente pudesse tratar das coisas de forma diferenciada. Uma é o debate, porque mesmo que não seja feita a doação, não significa que vai impedir o desmatamento da forma como está sendo colocado, porque são coisas paralelas. Mesmo que o terreno fique de posse do poder executivo, pode continuar o desmatamento. Então, nós precisamos trabalhar aqui nas duas frentes. Resolver o problema do terreno, eu também sou contra a destinação. Acho que eu, inclusive, tenho o balanço aqui do banco. O banco lucrou milhões, todos os anos, e aí requeriu um terreno que equivale a oito milhões no momento em que nós temos uma crise instalada e que nós precisamos colocar dinheiro para quem precisa efetivamente. E banco, nesse país, seja de fomento ao desenvolvimento ou não, os balancetes são muito claros no lucro que os bancos estão tendo e especialmente esse banco. Então, eu tenho a posição contrária, mas uma coisa é o projeto, eu entendo que outra coisa é a denúncia feita. Então, eu concordo com o seu encaminhamento e assino embaixo como membro da comissão também. Obrigada. Deputado Milton Maurício. Bom, Sr. Presidente, eu também tenho visto esse projeto e discutir com o governo também. O primeiro entendimento por ser um banco estatal com um percentual do governo do Estado que poderia ser feito e o governo enviou para essa casa a tramitação desse projeto. No segundo momento, o próprio governo e o governador Raimundo Colombo disse que não era justo e não concordava com isso, por isso o líder do governo pediu a parada da tramitação e eu tenho certeza que o segundo passo será a retirada do projeto por parte do governo dessa casa. e o encaminhamento que Vossa Excelência colocou é o correto a fazer agora, chamar a responsabilidade pelos atos ocorridos, principalmente pelo desmatamento sem autorização legal e eu tenho certeza que essa é a atitude que nós no âmbito dessa comissão devemos tomar nesse momento. Deputado Fernando Coruja. Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, em relação ao projeto já me manifestei na outra reunião da absoluta vamos fazer o termo agora da desnecessidade não tem lógica essa questão de doar um terreno para um banco. Ainda mais todas as notícias que tem por aí são de que Santa Catarina vai se desfazer da sua parte no BRDE ou pelo menos está pensando nisso. O governo do Paraná já quer se desfazer o governo do Rio Grande do Sul também quer vender por um bilhão em Santa Catarina está negociando pelo menos tem nos bastidores aí não sei se o líder do PSD pode falar mas essa conversa corre por aí sempre que as coisas começam a seriam um bilhão de reais a parte do BRDE então doar um terreno em um instante em que se inclusive vendeu banco ainda é outra espécie de maluquice vamos para a questão do desmatamento bom o desmatamento parece evidente os fatos estão aí colocados tem fotos fatos e fotos colocadas a pergunta primeira é quem é que está desmatando? eu perguntaria ao deputado Marcos Vê se tem informação é o BRDE que está desmatando? não tenho conhecimento de quem por isso seria um desrespeito além de tudo um desrespeito que o projeto está aqui alguém está desmatando já para ocupar a área aí vem a questão do crime ambiental V. Exª propõe que se envie uma solicitação a Fátima aqui a argumentação para ver se a Fátima autorizou eu lembrarei também que a Fátima e a Secretaria de Administração são órgãos do governo e não supre o crime não é suprido por autorização quer dizer mesmo que tenha autorização isso não não supra a questão legal autorização é uma questão burocrática mas que pode perfeitamente ter autorização e se a autorização seja contra a legalidade eu acho que devemos investigar mas eu queria sugerir inclusive diante porque é uma questão muito grave essa colocada que nós enviasse também ao Ministério Público de pronto para que o Ministério Público também verifique um terceiro de fora do governo porque se nós tivermos autorização da Fátima e o governo dizer que a Secretaria ou que não tenha autorização acho que nós devemos aqui também que é o nosso papel diante da notícia de um possível crime ambiental acho que devemos comunicar também ao Ministério Público que tome providências essa é a minha sugestão senhor deputado deputado Zé Wilton chefe olha presidente eu acho que primeiro acho que nós temos que nos ater tendo em vista já que o próprio o próprio governo já determinou uma ordem através do deputado Darcy de Mato para suspender a tramitação do projeto acho que não temos que aguardar agora os desfechos dessa situação o projeto está sobreestrado agora a questão do crime ambiental é diferente se realmente está havendo corte quem está fazendo esse corte tem que ser descoberto e é muito interessante se houve um crime ambiental na Avenida Beira Mar Norte o que nós vamos dizer do interior de Lauro Miller lá na então eu quero sugerir também presidente que claro merece o nosso apoio a verificação as fotos elas tem indícios tem que verificar realmente se houve corte e isso dá para verificar através dos cepos que ali vão ficar ou se foi uma questão de limpeza da área alguma coisa já que é uma área muito urbanizada mas eu também sugiro que a coloque também no hall da vistoria principalmente acho que é competência dela da polícia ambiental vamos botar nossa polícia ambiental também a verificar isso olhando as fotos claro que tem árvores ali que foram derrubadas mas talvez tenha uma explicação para isso de limpeza de organização urbanística deve ter até pela localização da área não acredito que alguém ou o próprio banco teria feito isso de forma alguma mas vale o estudo até para esclarecer para a sociedade catarinense e dar um grande exemplo de parabenizar o deputado Marcos porque está se revelando um fiscal do meio ambiente ou está acompanhando a casa da agronômica muito de perto e verifica isso mas eu quero cumprimentá-lo acho que é o trabalho de parlamentar bacana e eu acho que vamos usar isso de maneira didática senhor deputado ainda com a palavra deputada Luciana Carmenaga bom além de eu referendar a proposição feita por vossa excelência eu gostaria de acrescentar porque vossa excelência agiu muito bem na fiscalização de um terreno nobre e que expressa o poder de Santa Catarina mas nós somos aqui pertencentes a uma comissão que tem essa responsabilidade então eu quero sugerir que nós façamos na próxima quarta-feira uma visita em loco no horário da comissão ao terreno acho que é interessante para não ficarmos só nas fotos mas também verificarmos toda a área como ela está apresentada minha sugestão para acrescentar a sua solicitação senhores deputados a sugestão do deputado Fernando Cruz incluiu o Ministério Público sugestão do deputado Zé Milton incluiu a Polícia Ambiental e sugestão da deputada Luciana Carminati para que na quarta-feira próxima possam fazer uma visita ao ambiente quero melhorar a proposta da deputada Luciana para que a visita seja feita após a reunião ordinária desta comissão por volta de 10h30 não havendo seus deputados deputados eu acho que assim ó nós falamos há pouco tempo que para algumas coisas a gente tem que eu sou técnico sou engenheiro agrônomo eu acho que deveríamos aguardar aos órgãos para nós ir lá caso que a gente vai apenas criar fatos e a classe política já está tão debatida não tem como nós enquanto comissão de finanças avalizarmos ou um dano ambiental para isso já foram indicados aqui várias instituições que são vamos aguardar isso para depois nós fazermos isso até para não expor a comissão numa situação que nós temos é mas por isso que eu prefiro que os técnicos ambientais façam esse trabalho até porque são servidores públicos e tem fé pública então eu acho meio que seria uma apesar da boa vontade do interesse da proposta da deputada Luciana mas acho que nós temos tantas coisas aqui na casa para se resolverem que talvez aguardar o parecer dos técnicos e depois se for necessário fazermos uma visita todos juntos e eu sou parceiro para ir num segundo momento acho que agora seria nós iríamos apenas estar criando o fato sem ter uma resposta técnica para a sociedade e o que a sociedade quer é resultado é averiguação mas com uma visão técnica pertinente ao tema que é bastante complexo deputado Milton eu corroboro com a visão do deputado José Milton a polícia ambiental ela tem essa condição também além da Fátima e o Ministério Público está tão assoberbado com tantas coisas hoje nós temos um poder judiciário monstro com tantas causas que não tem às vezes nem razão de ser e nós deixamos o Ministério Público para atuar de repente deputado Curio num segundo momento após a constatação e nós sabermos o tamanho da gravidade do que ocorreu lá concordo com o deputado Milton Alves deputado Curio já pediu a palavra depois o deputado Luciano Caminato para encerrar eu entendo que com todo o respeito ao posicionamento do deputado Zé Milton deputado Milton Alves nós não veja bem nós estamos aqui dizendo que tem umas fotos dizendo que no Palácio da Agronômica na Casa da Agronômica do lado ali tem um desmatamento e nós queremos pedir informações que é o só para o governo eu acho que se nós temos uma uma situação dessa sorte pode ou não ser verdadeira né pode ou não ser verdadeira mas aí até nós pedimos informações apenas para os órgãos do governo eu acho inadequado eu entendo que que esta comissão tem sim por obrigação e de de solicitar o Ministério Público que acho que ele não está exacerbado de trabalho né tem muito para essas coisas acho que ele pode ele pode dar uma olhada e uma visita feita pela comissão me parece adequada também porque não podemos levar os técnicos se a questão é os técnicos podemos convidar os técnicos esse é o papel da comissão agora nós aqui temos uma denúncia porque veja a gravidade da denúncia o Fernando não é uma denúncia mas uma comunicado do deputado de um fato que está ocorrendo de um fato que está ocorrendo agora nós mandamos para lá um pedido de informação para o governo aí o governo daqui 90 dias manda dizer que está tudo regular e aí de repente já foi desmastado o resto não supor que continue mas pode-se eu acho que é inadequado a gente aguardar a resposta do governo é preciso tomar um posicionamento é uma questão urgente e tem que ter que ser feito um posicionamento urgente acho que a gente inclusive comunicar hoje e ir lá hoje até olhar porque agora se tem o desmatamento para o governo se foi legal o desmatamento ou não eu entendo que nós temos que ter um posicionamento mais alto deputado Luciane a minha proposição ela vai no sentido de que nós estamos aqui há 15 minutos desta área é muito grave o que está acontecendo porque é simbólico para nós aqui nós estamos falando aqui do poder executivo o que custa termina a reunião da comissão eu concordo com vossa excelência termina a reunião da comissão vamos para lá para verificar e dar importância devida porque claro que nós não somos da área nós não somos técnico e nós não vamos emitir nenhum laudo para isso nós podemos convidar os técnicos para ir mas nós estamos falando aqui da preocupação com o parlamento que é simbólico também nesse momento é uma denúncia que atinge exatamente um espaço que é central no governo e como que se permite acontecer isso nos olhos do governo então eu acho que a gente precisa dar mais importância para o problema não vai nós não temos o poder aqui de incidir sobre o resultado disso mas o fato dos deputados dizerem isso não pode ser normal não pode ser comum não poderia acontecer eu acho que é bem importante sim que a gente faça a visita em loco e que levemos os técnicos convidamos a polícia ambiental quem sabe lá a polícia diz não isso não é desmatamento enfim já resolve ali pronto mas quem sabe só uma parte se a comissão não entender que não deve ir e o excelente podemos ir lá eu topo eu ia propor deputado José Milton chefe eu só quero manter o meu posicionamento acho que a gente tem que ter uma visão técnica mas eu quero dizer que também que essa questão acompanhando agora o diário catarinense do dia 10 de agosto o vice-prefeito que estava em exercício na prefeitura João Batista Nunes já fez a denúncia na coluna do jornalista Cacau Menezes onde disse que o terreno ao lado da casa da agronômica está sendo desmatado na surdina dia 10 do 8 Cacau Menezes e ele passou esse assunto também para Florã porque já como se trata também de uma área urbana a prefeitura também tem responsabilidade sobre isso ela também tem responsabilidade sobre isso e ela tem uma fundação que também cuida do meio ambiente então que já foram inclusive com o vereador Jefferson também já envolvido aqui na matéria jornalística então não é uma é um assunto que já tem órgãos públicos cuidando disso também e só para colaborar de que não é uma novidade acho que é importante tem que fazer apuração só não vejo que só não vejo assim a necessidade de agora não impede que cada deputado que tiver vontade ou a própria comissão se assim deliberar que vá até lá mas eu não vejo a palavra do deputado Milton Lopes eu só gostaria de ressaltar aqui quando a gente faz uma afirmação dessa de que os órgãos públicos que tem fé pública como a polícia ambiental como a Fátima estariam em suspeição no caso de nós arguirmos o que está acontecendo lá nós estamos aqui ninguém falou em suspeição deputado não não estamos pedindo só para o governo como se nós fossemos eu não falei em suspeição eu acredito que se nós ninguém falou em suspeição aqui senhores deputados mas é o que deixou transparecer não, não, não ninguém falou deputado Milton Lopes com a palavra eu me preocupo com isso nós vivemos um momento de muito descrédito na atividade pública e nós temos instituições que devem ser sérias a Fátima tem que agir com técnica com rigor ela tem leis para cumprir e assim a polícia ambiental também então eu não posso poxa são órgãos competentes para dar além da Florã algum parecer para que nós possamos tomar uma decisão seguinte não podemos ter nenhuma suspeição com relação a isso só porque são órgãos vinculados ao governo não quer dizer que estão lá para fazer só aquilo que o governo vai pedir para fazer e fazer coisa errada nós não podemos admitir isso então eu quero a minha manifestação é no sentido de dizer que eu acredito nas instituições até que me prove o contrário nós temos que ter o parecer deles se os pareceres não forem convincentes eles tem que ser inclusive punidos por isso porque estão lá para fiscalizar são órgãos de fiscalização para fiscalizar município todos os poderes e o cidadão nesse sentido que eu coloco por isso que não precisamos ir até a última instância se nós temos instâncias que podem esclarecer um caso que é é simples de ver que o próprio presidente aqui tirou a foto lá então todo mundo pode ver isso deputado Antônio Guiá para finalizar deputado Curi vamos finalizar a discussão vou botar fazer um encaminhamento final deputado Antônio Guiá senhor presidente eu acho que nós como deputados nós somos fiscalizadores mas antes de fiscalizar nesse caso que nós estamos vendo nós vamos encaminhar essa fiscalização para os órgãos competentes o que que nós estamos vendo nós estamos vendo que nós temos que fazer com que esse projeto ande nós temos que dizer sim ou não ao projeto se vai para o banco ou não vai no momento que nós paramos essa discussão o projeto continua aqui nós temos que tomar uma decisão a nível de projeto eu acho que é importante essa fiscalização do meio ambiente que está acontecendo lá mas a denúncia tem que ser feita para os órgãos competentes e é eles que tem que fazer a atuação de multas ou não e dizer se está certo ou está errado e claro que nós levamos em consideração essa discussão é importante mas mais importante sim é a discussão do projeto eu acho que nós temos que dar andamento ao projeto para que seja rejeitado esse projeto e acabou a discussão vai virar uma discussão ambiental dentro da agronômica e não uma discussão que começa a atrapalhar o andamento do projeto senhor deputado deputado Fernando Corujo por outro eu só vou colocar eu insisto na existência do encaminhamento do Ministério Público exatamente na mesma linha que estou falando aqui porque o Ministério Público tem na sua competência exatamente isso que estou colocando a competência do Ministério Público é fiscalizar a questão ambiental quando eu digo que é para encaminhar para o Ministério Público não significa que eu estou colocando em suspeição não falo em suspeição quero fazer esse encaminhamento é preciso encaminhar para os órgãos do governo e para um terceiro de fora porque quando se coloca que isso fez não parece que eu estou dizendo aliás em suspeição quero fazer esse encaminhamento que a população brasileira tem suspeição de tudo que é órgão público não seria demais também dizer que em princípio mas não foi a afirmação que eu fiz aqui eu só quero que seja encaminhado senhor deputado quero fazer um encaminhamento para que possamos enviar os documentos ao secretário de Estado da Administração Fátima Floran com as sugestões de incluir o Ministério Público e Polícia Ambiental e também sugerir a visita se os deputados puderem que vão se não puderem que não vão fazer a visita então eu queria fazer esse encaminhamento senhor deputado senhor deputado concordo permanece como se encontra aprovado esse encaminhamento vou até tomar liberdade de fazer a ligação para alguns destes órgãos para que no dia da visita se quiser nos acompanhar lá então estaremos todos juntos e aí Obrigado